E aí pessoal do Facilitando Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cliberson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o albendazol. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, como você tomar também, as contraindicações, quem não pode utilizar e os efeitos colaterais. Tudo sobre albendazol. Mas antes, convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é gratuito e é simples. Só clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo, clico ali, você já faz parte aqui. E comenta, você já tomou essa medicação? Vai utilizar? Seu médico receitou? Deixe aí nos comentários. Te fez mal? Deixe aí nos comentários também. Bora trocar uma ideia. E claro, sempre que possível, estou aí com vocês nos comentários. E vamos ao que interessa, albendazol. Bom pessoal, o que a gente pode falar sobre o albendazol? Primeiro, que ele é utilizado para acabar com parasitas no seu corpo. É, ele é um antiparasitário. Então, falou de albendazol, é um antiparasitário. Há uma coisa também que eu quero relembrar aqui e ressaltar também. Todo ano é importante você fazer o uso dessas medicações. Não só o albendazol, aquilo que o médico receitar para você para combater os vermes. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil, na América Latina, um país que não tem saneamento básico. Um continente, infelizmente, nós estamos aqui na América Latina, América do Sul, Brasil, não tem saneamento básico, não tem tratamento de esgoto. O que que acontece? As pessoas têm contato direto com esses parasitas. Então, provavelmente, se você não utiliza todos os anos esses medicamentos para desparasitar, você deve estar cheio de vermes. Isso aí é praticamente 100% certeza. Por isso, eu destaco para você a importância da desparasitação anual. Busque o seu médico, ele vai te passar as doses exatas para que você possa combater esses parasitas. E claro, um dos medicamentos utilizados é o albendazol. E ele, basicamente, combate desde necator americanos, famoso aí por causar o amarelão, o cilostoma do adenale. Também, a gente destaca o causador da oxiuríase, enteróbios vermiculares, que causa muita coceira. Prurido anal, é, coceira ali na região do ânus. Muito desconforto, principalmente durante a noite. Gera essas coceiras, gera mal-estar. Também destaco o tricuristricura, o causador da tricuríase. Também, a famosa ascaris lumbricoides, que causa a famosa lumbriga, ou ascaridíase. Que o paciente fica ali, o quê? Meio que debilitado, dependendo da situação. Ele perde energia, né? Não tem vontade de nada. Às vezes, perde até o interesse pelo trabalho. Perde peso. Olha aí. Perde o apetite. Tudo caracterizado, ou ganha apetite, né? O paciente fica ali com mais desejo de se alimentar. Enfim, a gente destaca que são características dessas caridias, essa lumbriga. Também, a famosa teníase, causada pela tênia. Então, em situações como essas, o albendazol pode ser utilizado para combater esses parasitas. Agora, você fala, tá? Entendi, o médico me receitou para combater tais parasitas, mas como que eu vou encontrar essa substância? Você vai encontrar principalmente na forma de comprimidos. Mas também tem suspensão, ou seja, pó de suspensão oral. Mas o mais encontrado é os comprimidos. Agora, você deve estar se perguntando, mas como que eu uso isso daí? Bom, quem vai determinar a quantidade exata para a sua situação é o seu médico presencialmente. Mas eu vou te falar aqui alguns casos que são mais recorrentes. O que mais acontece? Primeiro de tudo, você deve utilizar esses comprimidos de preferência junto com a alimentação. Por que eu estou falando isso aqui? Para que evite, de certa forma, desconforto gastrointestinal. Principalmente quem já tem gastrins e úlceras. Então, evite utilizar com o estômago vazio. E claro, de preferência, utilize isso junto com o seu alimento. Para que você não tenha ali qualquer tipo de desconforto, dor, realmente. E claro, principalmente quem já tem gastrite e úlcera, como eu destaquei aqui. Agora, vou te dar um exemplo. Paciente que tem a lombriga. Ascaris lombricoides. Aquela famosa e assustadora. Muita gente fala devido ao tamanho do parasita. Paciente pode utilizar apenas um comprimido. Um comprimido de 400mg. Um comprimido dose única. Resolveu a situação. Pode sim. Pode ser que resolva. Situações como o tricuristricura. Causador da tricuríase. Também um comprimido. 400mg. Dose única. Pode resolver. Pode ser uma opção. Também situações como a giardíase. Hum, aí a situação já é um pouco mais incisiva. Nesses casos, o paciente pode utilizar um comprimido de 400mg. Isso por 5 dias. Ou seja, o uso diário vai ser um comprimido. Por 5 dias. Tomando o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. Um comprimido de 400mg. Isso por 5 dias. Para a giardíase. Também pode ser utilizado. Lembrando que a giardíase gera aquela situação da famosa diarreia. O paciente se sente desconfortável. Tem perda de peso. É característico. Também destaca a tenise. A famosa tenise. Nessas situações, o paciente vai basicamente utilizar um comprimido de 400mg. por 3 dias. Ou seja, o tratamento dura 3 dias. Tomando um comprimido a cada dia. É basicamente isso. Então, claro, eu te falei aqui o que mais acontece. Não vá fazer automedicação porque você corre riscos. Você pode ter riscos da sua saúde. Use com prescrição do seu médico. Tranquilo? Agora, co-indicação dele é o que a gente falou. Para parasitas. Só seguindo o roteiro basicamente. Porque você já sabe. É giardíase, é tenise, é lombriga, é ancilostoma dodenale, necator americanos. Enfim, o que a gente destacou aqui. Oxiuríase, que gera ali prurido anal, como eu destaquei. Então, nessas situações, se utiliza o albendazol. Agora, qual que é a ação dele? Como que ele vai conseguir, de certa forma, ali, adir sobre o parasita e resolver a situação? Chegou lá, resolveu a parada, né? Matou o parasita. O que ele vai fazer? Dá para complicar, mas eu vou simplificar para você. O que acontece quando você utiliza o albendazol? Ele vai atuar nesse parasita, em especial na estrutura do parasita. Como assim? Ele vai atuar nas estruturas que a gente chama de tubulina, na polimerização de tubulina. Principalmente do trato digestivo. Olha aí. Então, ele atua sobre a estrutura do trato digestivo, impedindo que esse parasita consiga, de certa forma, fazer uma absorção dos nutrientes de forma adequada. Ou seja, a gente acaba tirando o metabolismo energético do parasita. E, claramente, ele vai acabar morrendo, porque ele não está conseguindo ter absorção, não está conseguindo digerir, não está conseguindo obter energia, morreu. É isso que acontece. Então, o que esse albendazol faz? Ele atua sobre o parasita, em especial nas tubulinas, fazendo com que ele não consiga ter uma boa absorção, não consiga ter um metabolismo energético efetivo. E o parasita morre. É isso que acontece. Agora, a gente tem que destacar as contra-indicações. Tem? Tem, pessoal. Infelizmente, mas é comum, né? Os medicamentos, geralmente, tem quem não pode tomar. Primeiro de tudo, hipersensibilidade. O que é isso? É alergia. É aquele paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento. Aí você fala, eu não sei se eu tenho alergia. É simples. Se você utilizou a medicação, passou mal de forma exacerbada, suspenda. Por que você vai tomar isso de novo, se te fez mal? Joga fora. Nem tenha tentação de tomar de novo. Volta ao médico, ele vai te passar algo alternativo. Mas eu vou te falar, é raro isso acontecer. Mas, claro, como acontece, a gente tem que destacar aqui. Tranquilo? Outro ponto, não é que é proibido, mas a gente tem que ter um cuidado redobrado. Com quem? Tem insuficiência hepática e renal. O que é isso? Problemas de funcionamento do fígado e do zin. Se não está funcionando legal, tem que ter cuidado. E também, gestantes e lactantes. Gestante porque tem um indivíduo sendo formado ali, uma futura criança. Então, se algo for atrapalhar nessa formação, não deve ser utilizado. E lactantes, porque muitas substâncias usadas pela mãe podem chegar no leite. Chegou no leite, passa para a criança na amamentação. Então, muito cuidado com gestantes e lactantes. Por fim, efeitos colaterais. Eles existem, sim. São raros, mas eles também podem acontecer, como acontece, a gente tem que falar. É o combinado. Então, efeitos colaterais, quais seriam eles? Primeiro de tudo, pessoal, são gastrointestinais. É náusea, é vômito, é dor abdominal. Pode ter situações onde o paciente relata ali, né, aquela situação onde existe uma dor de estômago. Principalmente quando ele toma esse medicamento de estômago vazio. E já tem algum problema gastrointestinal. Uma gastrite, uma úlcera. Então, a gente destaca, né, que pode ter essa dor estomacal. Também pode acontecer uma dor de cabeça. Pode acontecer de eu ter uma fraqueza, né, uma moleza no corpo. Calafrios. Também a gente destaca, o paciente pode apresentar tonturas, vertigens. Mas o principal é náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. São característicos dos efeitos colaterais desse albendazol. Lembrando, use com prescrição médica. Não faça a doidura de fazer automedicação. E deixe aí nos comentários. Você já utilizou? Foi bom? Foi ruim? Bora trocar ideia aí embaixo. Seja muito bem-vindo. Comenta, se inscreve e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço.